Ai, 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 que saudade Má porte que um sentimento, muito mais que emoção O lindim ficou sofrendo com a perca do lendão Pela morte do humano, todos vão pagar caro Ai, 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 que saudade Em homenagem ao líder, o geral levanta o fudo Vida, 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 vida Igual quanto amanhe, quanto amanhe costo Ai, 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 que saudade Pois nem teve explicação, o geral ficou deprimido Pois até eu que divulgo, ainda não acredito Mas quando acreditar, junto vai vir a tristeza Só que vai ser difícil de superar essa perda Pois o tempo vai passar, mano tu vai ser lembrado Só por tudo que tu fez na hierarquia do trato Bem num devido momento, quando chegou a explicar Que não ia se render, nunca ia se entregar Que até o coelho chorou, deu o papo no radim Disse que a morte do mano não vai ficar assim Que até o mestre lamento, lindim que é meu fechamento Pois o lindão foi pro céu, mas tá no meu pensamento Ai, 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 que saudade Em homenagem ao lindão, geral levanta o puço Pela morte do mano, muitos vão pagar caro Os amigos mandam avisar que polícia que mata Sabe que um dia morre A nossa firma tá rica, o nosso bonde tá forte Ai, 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 que saudade Mas forte que um sentimento, muito mais que emoção O lindim ficou sofrendo com a perca do lindão Pela morte do mano, muitos vão pagar caro Pô, 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 pô Obrigado.